A gente vai falar de um assunto sério, que é saúde mental, um assunto que, aliás, eu gosto demais de falar sobre isso. Cerca de 15% dos trabalhadores no mundo têm transtornos mentais. É o que aponta um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde e também a Organização Internacional do Trabalho. Vamos falar com a Daniela Malmon, que tem os detalhes pra gente desse levantamento, né, Daniela? Porque é muito importante a gente cuidar da saúde mental, acima de tudo, e em um momento que a gente teve pandemia, em que todas as pessoas foram afetadas, evidentemente, pela Covid, pela doença, por perda de parentes, mas também por uma situação diferente, né, que as pessoas tiveram que ficar mais enclausuradas, mais em casa, e que esse dado pode ter piorado ainda mais. Boa tarde, já. Ei, Marcela, boa tarde pra você, pro Cine, pra todos que nos acompanham nessa quarta-feira aqui no Live CNN. Exatamente, é muita gente, né, 15% da população mundial com transtornos mentais. E além desse dado, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho trouxeram também outro dado. Estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos todos os anos no mundo por algum episódio de ansiedade ou depressão dos trabalhadores. Isso tem um custo pra economia global de mais de um trilhão de dólares. Então, essas duas organizações fizeram publicações agora, né, com ações pra mitigar aí essas causas, né, esses efeitos dos transtornos mentais. Pela primeira vez, a Organização Mundial da Saúde recomendou que gerentes façam treinamentos pra conseguir, então, evitar e prevenir ações ali, ambientes de trabalho muito estressantes e que eles estejam preparados também pra ouvir funcionários, trabalhadores que estejam passando por algum tipo de sofrimento. Além disso, essas duas publicações identificaram questões sociais no ambiente de trabalho que acabam impactando negativamente pra saúde mental, como, por exemplo, questões de desigualdade, de discriminação dentro do ambiente de trabalho, e elencaram também o bullying e a violência psicológica como as principais queixas dos trabalhadores na questão de assédio dentro do ambiente de trabalho. Por isso, a Organização Internacional do Trabalho apontou como uma das primeiras medidas pra tentar solucionar esse problema, investir na cultura da prevenção dos transtornos mentais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, viu, Daniela Malmão. Sempre que a gente puder, a gente vai discutir esses assuntos aqui, mostrar pra você aí a importância de cuidar da própria saúde, principalmente da saúde mental, pra ter força pra seguir nos dias e encarar a pedreira que vem pela frente.